E aí, atrás! Boa! Boa! E aí, mais forte! E aí, mais forte! E aí, mais forte! Tem um dia que vai dar tudo de certo e cor aqui, ó! Se você não ficar aqui no meio, você fala, eu vou ficar aqui na frente! Bora, bati! E aí, mais forte! Porra, vamos! Tô com dois, piá! De bom! De bom! E aí, mulherão! É tudo sozinho, longe! Boleto! Boa! E aí, fia! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ei, ficou um aqui sozinho, ó! Tem que ter que ter atenção! Valeu, valeu! Matheus! Viro! Da manhã, Matheus! Oi, mij! Vai! Ai, morreu! Valeu, porra! Valeu! Valeu! Que defesão, goleirão! Valeu! 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 Foi mal Pegou na mão não, César? Não, pegou aqui, ó Foi mal não, César? Não, foi não É Silas Valeu Vira tudo Porra, goleiro, não, foi mal Chegou em mim, eu toque Perto, perto, é goleiro, é goleiro Olha lá agora, Silas, olha Aqui, eu estou no Brasil Pegou sim, pegou sim Deu barulho Isso aí é roubação Isso aí é a segunda vez Ele tá falando, velho, ele tá no lanço lá Pô, por barulho, a bola vai fazer barulho A bola fez um barulho, a bola não citou Isso aí é sacanagem já, pô Não tem juiz Valeu, galerão Ei, vão marcar aí, pô O cara brincando aqui, ó, que isso Ei, 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 ei Vou aparecer aí, pô Tá doido, velho, vou cagar do caralho também Time feito Pô, tá doido Porra, gente Tá doido, velho, os caras querem jogar longe, então Quem fez o gol? É nada Agora, é isso aí Ai Ai, foi mal, foi mal Foi mal Olha a tarefa, a goleirão Beleza, hein, velho Calma É isso Ai, rode Ó, gente Bate Isso, tá bom Calma Se quiser que não Pera a caixa, tá Na moral Oi Rebaleu o goleiro Aê 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 Que bolão Que bolão Renosk Aê Renosk Renosk Aê 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 No meio No meio Ah, foi do gol, mano Boleirão Boleiro 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 Boa, goleiro! Toma! Tomou! Eu cheguei! Ei! Ei, tem dois aqui! Boa, goleiro! Aê, porra! E aí, porra! Aê, porra! Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá! Boa! E a bola aí na frente Vai, vai, vai Sai, sai, sai Caramba